Essa agora, mas na classificação depois de oito provas, ele é o nono colocado. Foi bom, já. Gostou do lançamento. Ali perto da marca dos 65. E bem perto da sua melhor marca na carreira, que é o 66-09. Ele encravou em cima da ficha, pareceu ali. Olha lá, 65-04.